Olha aí! Cara, cê louco! Opa, 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 opa! Opa, escuta isso. Escuta. Opa, 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 opa! Olha isso! Olha isso mexendo, cara! Olha isso mexendo, vocês viram isso mexendo? Cara, vocês viram o jeito que isso aqui mexeu, cara? Cara, e olha o jeito que isso aqui mexeu, pessoal! Olha o jeito que isso aqui mexeu! Cara, cê louco! Olha o jeito que isso mexe! 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 Fala, pessoal! Beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural! Bom, pessoal, estou aqui próximo ao local, eu já fiz uma filmagem aqui no lugar, estou fazendo um retorno aqui nesse local, certo? Eu tenho a autorização de estar gravando aqui nesse local, e eu espero conseguir algo para vocês, certo? Tem umas par de bichos sentando aqui, não é fácil gravar, mas enfim, é a segunda vez que estou fazendo o retorno aqui agora, certo? E eu espero conseguir algo para vocês, estou começando aqui na parte superior aqui, a casa está logo ali embaixo, certo? E é isso, dá a continuação aqui, a gravação, e eu espero, como eu disse, conseguir algo para vocês! Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural! Mais uma vez eu vou passar aqui próximo a esse balanço aqui, porque... Ele chama um pouco a atenção, né? A casa está ali, tá pessoal? Em relação ao chão aqui é tranquilo, só que tem algumas coisas aí, mas em relação ao chão aqui está tranquilo, porque está tudo limpinho, ok? Ai minha nossa, realmente aqui o local é sinistro, tem um aro obscuro, né? Vou desligar a lanterna de testa aqui, porque senão não vence a quantidade de bicho! Estou me aproximando aqui, tá pessoal? Olhar sempre os cantos aqui, estão perigosos animais nos cantos, mais peçonhentos, olha aqui, olha essa rãzinha! Deixa eu tirar essa outra lanterna aqui, colocar essa, olha lá! Ficar sempre esperto com animais peçonhentos, certo? Vou pegar essa lanterna aqui de mão, eu vou estar sentando aqui, ok? Lugar aqui é... Para eu poder ter um sentimento aqui um pouco aqui do local, certo? Então é isso pessoal, explicando para vocês, eu já fiz uma filmagem aqui onde foi pancada a gravação aqui, hein? Cara, vou ser sincero para vocês, estou fazendo um retorno aqui no local, tenho autorização de gravar aqui, está fazendo essa filmagem, essa gravação, certo? E cara, vou ser sincero, estou olhando aqui, conversando com vocês aqui para a câmera, cara, um sentimento aqui desse local aqui, ó! Cara, eu tenho certeza que a câmera pegou pessoal, eu tenho certeza que a câmera pegou! Existe algo aqui próximo a mim? Que sente a minha presença aqui no local, nesse exato momento? O sentimento é o seguinte pessoal, que por mais que eu ouvi um barulho aí, eu escutei o barulho, hein? Ouve esse barulho ali, certo? Também tem um sentimento que algo pode passar ao lado, ou estar aqui observando ao lado, cara, ao redor, em cima... Opa! Ai, minha nossa, cara, dá uma olhada nisso, cara! Cara, dá uma olhada nisso pessoal, olha isso aqui, olha isso cara, é pra esse limite! Cara do céu, minha cabeça veio doer agora, que imediato! Tem algo aí dentro, tem algo aí dentro pessoal! Cara, tem algo aí? Cara, isso não foi vento, eu garanto a vocês... Pode ver pessoal, não tá ventando, não tá mexendo em nada aqui, ó! Tô assim, arrepiado aqui, olha o meu braço, o jeito que tá, olha isso! Olha o jeito que meu braço tá enrugado! Olha aqui ó, olha aqui ó, olha aqui pra vocês verem o jeito que enrugou! E a cabeça veio doer bastante aqui agora! Ai, meu Deus! Opa! Cara, eu vi algo, eu vi algo aqui, opa, 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 opa! Ah! Cara, o sentimento de algo aqui ao meu lado! Olha isso cara, o jeito que enruga aqui pessoal, dá uma olhada! Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso o jeito que enruga cara! Olha aqui os dois braços, olha aqui ó, olha o jeito que tá enrugado, olha isso! Eu vi algo passando ali ao mesmo tempo, pisou ao lado aqui ó, pisou ao lado! Estranho cara, a lanterna intensa afrouxou de uma forma... Vocês não tem noção cara, vou tentar mostrar pra vocês aqui ó, olha aqui ó, olha isso, o jeito que ela virou aqui ó, opa! Eu escutei aqui ó, eu escutei bem aqui ó, opa, 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 olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso! Ah, ai minha nossa! Cara, eu escutei algo aqui, pisou! Opa! Cara, e olha o jeito da lanterna de testa, apagou! Olha aqui ó, olha aqui ó, opa! Dá uma olhada nisso cara, e olha aqui pessoal, a lanterna de testa apagou, apagou aqui o que há aqui no local, apagou a energia aqui do local, do local da lanterna, a lanterna de testa veio a barra! E olha aqui ó, olha aqui ó, olha isso pessoal, olha isso! Cara, eu sou impressionante! Eu falei pra vocês pessoal, meu braço tá doendo bastante hein? Vou mostrar essa outra aqui, quero mostrar pra vocês, olha aqui ó, a lanterna de testa ela foi sugada, opa, a lanterna de testa ela foi sugada, só que eu senti ela mexer aqui assim ó, vocês viram que ficou torto, tá caindo a outra aqui também! Cara, impressionante cara! Eu vou estar entrando aqui no local pessoal, só que eu vou pela frente! Que foi onde eu iniciei aqui antes de ter visto o vulto passando aqui ó, e eu senti algo pisando aqui ao lado, eu senti algo aqui ó, algo andou aqui ao meu lado pessoal, tenho certeza que teve alguma coisa que andou aqui do meu lado, bem aqui ó, tenho certeza, eu estava aqui, eu vi o vulto passando ali, opa! Aí ó, de novo! Opa! Cara, eu vi ali ó! Ah, minha nossa! Eu peço licença aqui do local! Ah, que cheiro horrível! Cheiro forte aqui ó! Deve estar riozando bastante, tem que ver que lanterna! Caramba, que lugar é esse mano? Ah, cheiro bem forte, tá pessoal? Cheiro bem forte aqui no local! É! Eu escutei alguma coisa estralando pra cá! Eu escutei alguma coisa estralando aqui pessoal! Escuta, 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 escuta! Opa! Eu não lembro dessas tênis aqui pessoal, não lembro dessas tênis aqui ó! Meu nome é Ulisses Deadline, eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse! Entre em comunicação comigo mentalmente aqui, digo o porquê da voz fantástica! Cara, impressionante mano! Impressionante, impressionante pessoal! Eu não lembro dessa tênis aqui ó! 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 Música Música Cara, se loucou, opa, opa, opa Música Opa, escuta isso Escuta Opa, 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 olha isso Olha isso mexendo, cara Olha isso mexendo, vocês viram isso mexendo Cara, vocês viram o jeito que isso aqui mexeu, cara Cara, e olha o jeito que isso aqui mexeu, pessoal Olha o jeito que isso aqui mexeu Música 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 Cara, e olha o jeito que isso aqui mexeu, pessoal Olha o jeito que isso aqui mexeu, pessoal Olha o jeito que isso aqui mexeu, cara, você é louco? Minha moça Apareça aqui pra mim, eu peço Opa Cara, eu tô arrepiado, eu tô arrepiado, eu tô arrepiado Apareça aqui o que há aqui no local Ali é a janela Tralou de novo Ali é É isso, olha isso Eu queria dizer pra vocês que ali na janela eu vi algo ali, ó Cara, o que é isso? O que é isso que tá acontecendo, cara? Olha, olha isso, cara Ai, minha moça Cara, olha isso Cara, dá uma olhada Dá uma olhada nisso, pessoal Olha, minha moça Cara, você é louco? Música Música Cara, que dor foi louva Cara, que dor forte, pessoal Que dor forte aqui, cara Tá muito forte o cheiro Existe uma presença forte aqui no local, pessoal Uma presença forte aqui no local Ai, meu corpo, tá, 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 tá dolorido o corpo, cara Opa, olha aquilo Caramba, eu tô molhada, cara Opa, 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 opa Cara, que dor, isso é louco Cara, que dor foi louco Que dor foi louco Que doromi, elas não Opa! Cara, olha isso, mano! Cara, impressionante! Impressionante, cara! Preciso mostrar pra vocês aqui, cara, o que aconteceu aqui, olha isso, olha isso! Olha isso! Como tá finalizando o vídeo aqui, pessoal? Cara, sei lá! Opa, olha a porta de novo, cara! Dá uma olhada nisso! Olha aquilo mexendo, vocês viram? Vocês viram ele mexendo? Eu tô finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Eu tô finalizando o vídeo aqui, cara, eu tô arrepiado, eu tô arrepiado! Eu consegui pra vocês aqui o contato nesse local aqui, e é isso! Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural! Memória Sobrenatural! Memória Sobrenatural! Memória Sobrenatural! Música Sem explicação Há umas horas Penso em você Se o amor é mais forte Do que posso fazer A percepida Na escuridão Passa os estados Portas fecham Para baixo de uma Minha ação A percepida Na escuridão Passa os estados Portas fecham Para baixo de uma Minha ação Sobre a minha ação Minha ação Do que posso fazer AKA Minha ação